Gente, eu cozinhei o peito de frango na pressão, daí desfiei, né? Tô colocando aqui nos saquinhos e vou colocar no congelador. É muito prático ter isso aqui no freezer, pra fazer lanche, né? Ou algum alimento. Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, gente, iniciando mais um vlog. No carro mesmo, com o maridão. Pra variar, né, amor? É. Gente, ignorem um pouco a minha voz, vocês sabem, né? Pelos últimos vlogs, calmazinho, tá se recuperando aí de uma gripe. E agora foi a vez da mamãe meio que se desfiar, então eu tô um pouco congestionada. Tava, inclusive, fazendo uso do óleo inocencial. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. É permite. Ele é muito bom, porque ele descongestiona tudo isso daqui, sabe? É muito rápido. Então, eu faço uso todos os dias e ajuda muito. Mas minha voz ainda não tá boa, porque também é muito cedo agora. E eu vou começar a gravar pra vocês. A gente tá indo pra casa nova. E quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Bom, como eu falei, estamos indo pra casa nova. Hoje começa uma nova etapa, uma nova fase. Agora, se Deus quiser, vamos até o final. E, lógico, né, gente? Não vai ser tudo de uma vez. Mas, assim, o mais importante, a gente vai dar aquele boom, né? E hoje começa a parte... Começa, não. Volta a parte de colocar revestimento. Porque já temos alguns banheiros prontos na casa. Faltam dois, como eu tinha falado com vocês em um vídeo aqui no canal. E colocar o piso da casa mesmo. Então, hoje volta essa parte. E estamos muito animados, porque revestimento é a parte mais complicada da obra, mais cara. E aí, fazendo isso, vai dar, assim, um pulinho pra gente se mudar. Então, estamos muito animados. Gratos ao Senhor. E vamos com tudo. Nossa, muito lindo isso aqui. Olha que lindo. Escolhendo esse postulanato cinza. Com esse madeirado aqui, ó. Gente, daí vai começar a revestir esse banheiro aqui. Que é o do outro quarto. Vai começar com esse madeirado maravilhoso. Ó, ele é super bonito. Bem diferente dos outros que a gente usou aqui em casa. Eles vão começar a revestir aqui. Gente, agora estávamos aqui, ó. Dando uma olhada nos revestimentos. É, que a gente vai usar. Porque esse revestimento a gente acabou optando por colocar em outro lugar também. Então, vai faltar um pouquinho. A gente vai ter que comprar. Saí da obra e vão direto. Colocar a máscara. Estamos na loja de revestimento. Vamos comprar o revestimento que faltou lá que foi com vocês. E é isso. Partiu. Gente, chegamos aqui. Ó, dando uma olhada. Esse aqui a gente já comprou, né? Tanto vinílico como laminado. Mas... Estou até de roupa de academia, ó. Mas a gente está olhando agora. Esse revestimento aqui que faltou, ó. Que é o Liverpool. Esse faltou. Gente, viemos dar uma olhada nos revestimentos. Aí a gente gostou muito desse branquinho aqui, ó. Maravilhoso. Estão vendo que chegou aqui, ó. As galgas, né, amor? Isso. A gente comprou um pacotaço. Um mil. É espaçador, né? É nivelador. E as cunhas niveladoras. Isso aqui gasta muito. Tipo, a gente comprou, acho que 500 cunhas. E mil espaçadores. Porque como vai colocar o piso e ele é muito grande, né? De 1,20m para 1,20m. Vai gastar muito também nos banheiros. A gente já tinha comprado um pacotinho. Mas aqui na cidade sai muito caro. A gente comprou na nossa loja do Magalu. Depois, se vocês quiserem, eu deixo o link aqui para vocês. Quem está mexendo com obra. O que vocês precisarem. Pode comprar na nossa loja do Magalu. E assim, gente. Saiu muito barato. Vocês não fazem ideia. Tipo, olha, pacote com mil peças. E aqui, ó. Nossa. Assim, então, muito barato. Muito barato mesmo. Que compensa demais. Agora, depois, se a gente olhar, vai ficar lá para a obra. Né? Para o pessoal que já está mexendo lá nos banheiros. Para poder utilizar. Eu aperto mesmo. Gente, boa noite. Ó, estou maquiada. Gravei vídeo. Estou de óculos. Porque quando eu leio, eu gosto de colocar óculos. Até mesmo com o computador. Porque tem um problema de vista, né? Bem pouquinho. Mas para descanso é essencial. Então, tem grau com o meu óculos. E estou com uma make bem bonitinha. Mais lilás com rosinha. E eu estava lendo aqui. Fazendo o meu devocional. Quem não está participando do projeto devocional. Vou deixar o link aqui abaixo da playlist. Corre para poder participar. A gente começou aí o Novo Testamento, né? Já terminei o antigo com vocês. E agora a gente está no Novo Testamento. Então, você pode participar. Essa bíblia que eu estou lendo, eu vou mostrar para vocês. Ela é maravilhosa. Ela é da Pão Diário. Ela é a bíblia de estudos da mulher. Eu estou usando ela desde a época que eu recebi deles. Que foi em novembro. E eu estou amando, gente. Porque ela é super completa. Então, quem está precisando de uma bíblia boa para poder fazer devocional. Para levar para a igreja. Para poder ler, né? Mesmo todos os dias que a gente tem que ler a palavra. Eu indico para vocês, assim, de olho fechado. Vou mostrar todas as vantagens dessa bíblia. Os diferenciais. Porque são muitos. A começar, ela tem essa capa maravilhosa. É pink. É uma bíblia. Que ela é uma versão nova, né? E é transformadora. Ela foi criada realmente para nós, mulheres brasileiras. Para a gente enfrentar os desafios da sociedade. Com a nossa família. Com a vida cristã mesmo. Ela é super bonita. Olha as páginas. Ó, metalizada. Está vendo? E a introdução, né? A gente está no Novo Testamento. Ela tem estudos bíblicos. Ó, alguns dos diferenciais são. A introdução. Em cada livro da bíblia tem uma introdução. E aí é ótimo porque a gente conhece todo o livro, né? De uma forma mais contextualizada. E é que meio que já faz, tipo, uma separação também. Tipo, esboço, né? Dos capítulos. Para começar o livro de Êxodo, também tem introdução. Ó, é sobre o nome, o assunto, o propósito, o conteúdo, êxodo e a ciência e o esboço. E alguns tem até estudo, ó, e discursão. O período conhecido como interbíblico, intertestamentário, ele não é relatado em todas as bíblias, tá? E aqui sim. Aqui tem, inclusive, com fotos, né? Os artigos, para a gente poder conhecer o que aconteceu nesse período. Então, tipo assim, quando acabou o Antigo Testamento e iniciou o Novo, esse período entre eles está falando aqui, ó. Outro diferencial que eu quero mostrar para vocês são as três seções diferenciadas. Uma delas é o Pão Diário, tem 360 meditações em toda a Bíblia, com os melhores devocionais, que é o do Pão Diário. Então, tá vendo? Sempre vai ter o devocional do Pão Diário dentro da Bíblia. É esse Refletindo Sobre. Ele sempre traz temas atuais para a nossa reflexão. Uma outra seção, gente, maravilhosa, que eu amo, é esse Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Onde tem uma seção, né, falando sobre cada mulher da Bíblia. Aqui está falando sobre a Raabe. Quando termina o Apocalipse, tem os estudos bíblicos. Aí, aqui dentro, tem vários temas. Por exemplo, a vida espiritual em uma cultura secular. Tem esse, ó, como ficar em paz e educar os seus filhos. Enfim, tem vários. Tem, tipo, superação e desafios da vida. Esse outro é quem é esse homem que se diz ser Deus. Aí fala sobre as defesas de Jesus sendo filho de Deus. E fala também um pouquinho sobre o sofrimento à luz da Bíblia. Pra fechar, essa Bíblia tem dois modelos de leitura, né, da Bíblia em um ano. Então, tem o plano de leitura da Bíblia em um ano aqui, ó, sequencial. E tem ele em ordem cronológica. E esse aqui é pra você ler, gente, todos os dias. E aí, num ano, você termina a Bíblia. De índice do Pão Diário. Tem a sessão do Refletindo Sobre com os temas. E o índice com as mulheres da Bíblia. Tem uma coisa que eu posso recomendar pra vocês. É realmente essa Bíblia. Outra coisa que eu gosto muito nela é que a letra é grande, tá vendo? Então, assim, não é muito cansativa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Vou deixar aqui abaixo o link pra vocês. Dessa Bíblia da Pão Diário. Vocês podem comprar, tá? É maravilhosa. Super recomendo mesmo. Tô apaixonada, gente. A Bíblia é o melhor livro que tem, né? E se você puder presentear uma pessoa com essa Bíblia, com certeza vai fazer a diferença na vida dela. Porque ela é especial. Tem a palavra do Nosso Senhor. E essa aqui tem todos esses diferenciais que eu falei pra vocês. Então, vale a pena. Por ser uma Bíblia de estudo, a gente consegue conhecer mais muitas coisas que as outras Bíblias, às vezes, não relatam, né? Boa noite. Terminei agora de arrumar meu cabelo. Tava bem sujo. Ó. Olha, a parte como a raiz tá grande. Meu cabelo natural, como tá brilhoso. E aos poucos a gente vai recuperando esse cabelo, né? E acabei de tarde não gravando muito. Fiquei por conta do Kauá. Fiz um monte de coisa. E agora tô arrumando jantinha. Tô meio gripada também, né? Então fiquei um pouco mais quietinha também. Agora tô aqui cozinhando as coisas ali. Leandro, tá dando uma olhada. Tá com o Kauá ali. E é isso. Vamos jantar. Kauá vai dormir. Gente, lavei louça. Eu não, né? A máquina, minha ajudante. E agora... Abri aqui pra poder pegar as coisas. Ó. Fazer o jantar. Pra organizar daqui do esquema. Colocar a batata doce na airfryer. Bom dia. Maridão aqui. Descabelada, né, gente? Mas eu vim no mercado. Mas eu umas contas, na verdade, ficava uma assustada. Porque... Tô vendo aqui tomate. 13,49. Mas... Tem como. Precisamos comprar, precisamos comer, né? Então vamos fazer a compra da semana. Ó. Banana tá com preço bom. 1,98. Tava bem mais caro. Semana passada tava acho que 3,99. A Leandro tá pegando bastante. Tem... Também maçã. Com preço bom, ó. E abacaxi. Olha o tamanho desse abacaxi. Ai. Escolhi um bonitinho aqui pra gente poder levar. Olha o tamanho. Jiquinho. Muito grande. Gente, ó. Hoje o abacaxi tá bonito. A couve tá bonito. O alface tá bonito. Graças a Deus, né? Tava um alface miudinho. Tinha umas 10 folhinhas. Eu peguei alho poró. Peguei brócolis, maçã, banana. E cebola. Agora vamos ver as outras coisas. Agora, gente. Viemos na casa nova. Tô conferindo. Lindo. Olha. Meio esquadria. Nossa. Que acabamento. Ui, ui, ui. Ficou muito chique. Gostou? Lindo. Lindo, né? E eu amei. Gente, eu ouvi só música pros ouvidos, né? Eu amo esse fondinho. Quer dizer que as coisas estão acontecendo. Aí eu tava aqui cuidando das minhas plantas. De todas elas. Porque eu tenho só que a planta. Que a gente gasta, assim, uma meia hora pra poder regar todas. Mas é uma terapia, sabe? Muito gostoso. E aí tava cuidando delas aqui, ó. Essas aqui, inclusive, estão aqui na lavanderia. Essa pedra maravilhosa. E é isso. Gente, mostrar pra vocês o que a gente comprou no mercado, ó. Pão francês. Maionese. Azeite. Brócolis. Compramos aqui bife de boi. Carne moída. Eu pedi até pra separar, assim, em pacotinhos menores. É... Tomate. Alface. Couve. Aqui uma galinha congelada pra gente poder assar. E cebola. Alho poró. Tá aqui, ó. Alho poró. Banana. Maçã. E abacaxi. Então umas coisinhas pra semana. Boa tarde, minhas lindonas. Gente. É... Vou maquiar aqui agora. Porque hoje é dia de gravação por aqui, então. Bastante coisa pra poder gravar. Muito conteúdo pra vocês. E aí, não sei se vocês perceberam como que tá sendo o cronograma do canal. Mas a gente tem tido... Dois ou três vlogs por semana. Ou dois vlogs e três conteúdos. Ou dois vlogs e dois conteúdos. Tem sido assim, sabe? Quando não tem vídeo extra, fica dois vlogs e dois conteúdos por semana. Porque, né? Eu sei que o vlog é o vídeo que vocês mais gostam. E eu também. Eu que mais gosto de gravar. Porque, né? Eu compartilho meu dia a dia. E aí, eu acho que é mais legal. A gente fica mais próximas, né? Aí, eu vou maquiar aqui agora. Porque eu tenho que gravar conteúdos pra intercalar com os vlogs. Porque vlog eu vou gravando. Igual eu tô gravando pra vocês. À medida que as coisas vão acontecendo, né? Mas conteúdos é bom a gente já ter, tipo... Reserva, sabe? Ter vídeos gravados. Mas, tipo assim... Geralmente, eu tenho cronograma de vídeos do mês. Aí, eu consigo ir gravando aos poucos. Sem ficar muito em cima, sabe? Fica mais organizado. Aí, eu vou maquiar rapidinho. Você é maravilhoso, amor! Hein? Assim, eu tô guardando a bagunça da minha mãe, titias. Eu não gosto de bagunça. Ele tá indo na sala. A gente já recebeu uns pacotes. Aí, eu abri. Ele tá indo na sala, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tô bem no quarto, mas aqui, ó... Tá indo ali na sala. Pegando os pacotes. E, simplesmente, guardando onde eu tô colocando os outros. Olha isso, gente. Ai, meu Deus. É meu filho mesmo. É aprender a ser organizado. Você é pesado, filho? Vai empurrando. Vai empurrando. Olha isso, gente. Meu Senhor! Mas você é maravilhoso! Muito inteligente! Jesus amado! Empurra! Vem! Vem! Olha, papai! Como é que eu sou inteligente? Meu Deus do céu! Eu sou um gatão! Sou muito inteligente! Ai, Jesus amado! Onde que eu te leio essa criança tão linda assim? Onde que eu te leio? Esse bonecão! Ai, meu Deus! Você tem maturidade, não? Eu não tenho maturidade, não? Pode isso, mamãe? Pode isso. Olha isso, amor. Olha, olha. Ô, mamãe, guarda essa bagunça, que eu não aguento mais ver essa bagunça, mamãe. Guarda a bagunça, mamãe. Ai, meu Deus! Você é maravilhoso, filho! Parabéns, viu? Gente, recebi muita coisa incrível da Shein. Aí estamos montando um cenário aqui que a gente vai começar a gravar uns provadores. Tem muita coisa, sério. E aí, Leandro está aqui. Preparando. A gente vai usar o celular, então não vou conseguir gravar muito pra vocês. Mas, tipo, eu sempre faço montinhos. Sempre eu gravo tudo misturado. Mas eu quero testar. Vocês pediram bastante pra gravar meio que por categoria. Então eu separei umas categorias só pra poder gravar à parte. Então, tipo, aqui tem fitness, aqui tem uns vestidos, macacão, enfim. Sapatos, bolsas e conjuntos. Aí eu vou fazer dessa forma. E aqui tem inverno. E aí eu acho que vai ficar mais fácil até pra vocês encontrarem depois aqui no canal. É, tô maquiada pra fazer esse batom da Make Up For Ever. Olha que lindo. E da minha paleta cromática. Agora virei contra, né, Luisa? E aí, gente, eu sempre recebo muita coisa. Muita coisa mesmo que a gente recebe. A gente não tá fazendo vídeos de recebidos mais aqui no canal, né? Mas eu tenho mostrado pra vocês em vlogs. E esse tipo de vídeo, tipo, de looks, eu faço pá no provador. Antigamente eu fazia presencial quando eu viajava. Se for quem me acompanha há muito tempo, lembra, né? Quando eu ia pra Juiz de Fora, ia nas lojas, fazia, fazia com a minha cunhada. Era muito legal. Mas, tipo, eu não tô tendo muito essa oportunidade, né, agora. Porque eu não tô viajando, não tô saindo. E igual a última vez eu fiz até achados pra vocês de Juiz de Fora, de casa. Mas provador, gente, é uma coisa demorada. Então, assim, não deu. Por conta que também não é um baby. O tempo é mais curto, que é mais limitada. Mas em casa é mais fácil. E aí eu tenho recebido muita coisa legal. E eu gosto de compartilhar com vocês, porque eles enviam pro mundo todo, né? Então, assim, super prático. E aí, depois que vocês não tiverem assistido os vídeos, eu vou fazer uma playlist só da Shein pra vocês. É assim que fala, tá? Descobri. Não é Shein, que antigamente era Shein Inside. Mas é Shein. Shein, tá? Certinho assim. E aí eu tenho vários cupons de desconto pra vocês, pra quem quiser fazer compras por lá. Vou deixar aqui abaixo pra vocês. E é isso. Partiu começar a gravar os pá no provador. E a sua câmera não mostra, né, Cauã? Como é que é? O YouTube não mostra isso, não? Não, não. Não, não, Titio. Não, não. O papai mostra. Gente, a dificuldade de gravar com o bebê em casa. A gente colocou ele na sala pra ele poder assistir um pouquinho de TV enquanto a gente grava. Mas ele não quer ficar na TV, porque ele, assim, não fica. Ele não fica muito tempo. Ele quer ficar o quê? Ficar com a mamãe, com o papai, quer brincar. Ó. Né, Cauã? Quero brincar com a mamãe. E aí, como que a mamãe faz pra gravar? Como? Desafios. Né, filho? Vou dar cafézinho. Você? Vamos tomar café? Vamos tomar café? A gente, a mamãe continua a gravar, que nem começou na real, né? Tentando, gente. Montando, separando tudo, mas... Gravar que é bom. É, não é, não é, não é. Ai, tô melhor, graças a Deus. O que que você quer? Papai. Você quer comida? Mamãe, papai. Papai com a mamãe, né? Papai. Gente, já gravei. É, um vídeo em vários rios. Agora tem isso daqui pra poder gravar. Inclusive, gravei um rio reagindo a umas coisas que estão aqui. E tem mais coisas pra poder gravar ainda, mas só depois que ele jantar. Tô muito bem já, né? Calça caindo. Não paro? O neném tá pleno. Já jantou, já tomou banho, pronto pra dormir. Os pais estão aqui, ó. Vou começar mais uma gravação. Pensa numa pessoa, gente, que tá com fome. Sou eu. Não tomei café da tarde. Nem lembrei de tomar café da tarde. Engrenei no trabalho. Que só fui, sabe? Então, doida pra acabar aqui. Já são oito e meia da noite. Ficava lá pra dormir às nove. Vou gravar um vídeo antes. E aí pra gente fazer alguma coisa pra gente comer. Porque eu vou gravar mais um vídeo depois de comer, sabe? E aí sim, tomar um banho e descansar. Ó, muita coisa pra fazer. Olha a bagunça, titias. Olha isso, gente. Não, sério, não tô brincando, não. Só pra você mostrar a situação que tá saindo. Nove horas da noite. Os meninos precisam dormir. Bem-vindo ao nosso lar. Gente, virou um estúdio. Baga, sabe? Que só. Olha que legal sobre o meu deles. Aguenta não, aguenta não. Help, esse neném. Tá bom, papai. Sem spoiler. Tem spoiler das minhas cores aqui, ó. Vou colocar o preto e branco aí pra eu puder não ver minhas cores. Gente, tô aqui organizando as comidas, né? E aí, ó, a banana vem assim. Eu gosto de fazer isso, ó. Cortar, soltar uma por uma. Que aí ela dura mais e não dá bichinho, tá? Não dá aqueles musquitinhos. Ó, é só cortar aqui, ó. Tá vendo? É bem prático. Eu higienizei também, ó. Alho poró, tomate, brócolis. Agora eu vou higienizar a couve, né? As verduras. Separada. O que que eu vou fazer? Vou lavar. Bom dia pra vocês. Vamos começar o dia lavando roupa. Tudo separadinho entre pretos, brancos, do Cauã, coloridas, roupa íntima. E bora colocar na máquina. Vamos lá. E aí Se inscreva no canal. Gente, a bancada já está instalada, ó. Essa é no Translúcido, que é o Zurique. É linda.